Vão? Vamos. Mais chicote? Mais chicote, eu tô aqui. Se esses chicotes eu apanho com prazer, porque o filho dele tá me agradecendo, o neto dele tá me agradecendo. Tem gerações inteiras dizendo, obrigado pelo oxigênio. Então, meu amigo, garrote de fariseu, não me corta a circulação. Vamos lá. Vamos lá. Caio, se o senhor não tivesse pecado e consequentemente se divorciado, estaria hoje tão contra as igrejas e contra o cristianismo? Responda-me se puder. Com toda alegria. Eu tenho mais ou menos uns 100 livros publicados antes de eu pecar e me divorciar. Você parou de pecar agora, né? Agora, depois, assim, de 13 anos de constância, eu tô sendo santificado por continuidade. Você pecou lá. É. Agora hoje você não pecou hoje. Salvação por constância conjugal. Já tô quase me sentindo um santo beatificado agora aos sentidos deles. É salvação por... Beatificação conjugal e constância conjugal. Mas, por bem, eu tenho 100 livros antes de mim dizendo exatamente as coisas que eu digo hoje. Só que naquele tempo, eu era parte do movimento evangélico. Então, eles diziam, é um profeta falando. Eu não sei que idade tem essas pessoas. É muito difícil falar com gente que se aproximou da igreja há 10 anos atrás e não tem memória de nada. Ou há 20 anos atrás eram uns garotinhos, hoje estão aí com 20 e poucos anos, não tem memória de nada. Mas quem tem memória de tudo, sabe que não existe interrupção em nada do que eu estou dizendo. A minha tese de ordenação ao Ministério Pastoral já foi acerca disso. Sobre a graça de Deus salvando pessoas fora das instituições religiosas e de Israel. Já desde garoto, com 19 anos, era assim que eu criei. Foi assim que eu preguei durante todo o tempo. As milhões de pessoas, sem hipérbole, que vieram me ouvir durante aqueles quase 30 anos, me ouviram pregar a mesma coisa que eu prego hoje do Evangelho da Graça. E quem ia aos congressos de pastores e líderes pelo Brasil inteiro, onde eu pregava o ano inteiro, me ouvia definir a igreja, analisar o cristianismo, analisar o fenômeno evangélico brasileiro, até com muito mais meticulosidade, porque eu me dava o trabalho de ser muito mais meticuloso na análise do que hoje, naqueles dias. Sempre fiz isso e faço hoje. Hoje a diferença é que hoje você olha para mim e todo mundo diz, ele é ex-evangélico. É ex-evangélico. Por que eu sou ex-evangélico? Porque eu decidi que para eu poder ser evangélico, segundo o Evangelho, segundo Jesus, não dava mais para eu participar do conluio do movimento evangélico. Do conluio. Então, para poder ser evangélico, segundo Jesus, eu me divorciei daquilo. E eu já vim anunciando isso há anos. Leio o que está escrito nos meus livros e fitas. Tem um monte de gente por aí para dar testemunho disso aos milhões. E naquele tempo os pastores iam, ó profeta de Deus, não te cala, não te cala. E eu dizendo a mesma coisa. Mas você sendo membro do time da agremiação, você pode falar o que você quiser para dentro se você falar segundo Deus. Eles não têm a coragem de dizer que você está blasfemando contra o Espírito Santo. E como você se diz parte deles, eles acolhem como os antigos em Israel acolhiam. Acolhem enquanto você é membro do que eles chamam o nosso grupo. Mas na hora que você vai se diferenciando, eles vão te tratando como Jeremias, eles vão te perseguindo. Se você vai se diferenciando, eles vão te tratando como Ezequiel, como Amós. Mas você tem que estar dentro do lugar para poder dizer, aqui ele pode porque ele nos pertence. Portanto ele fala, ele é a nossa consciência. Aí no dia em que você diz, não quero mais. E olha, muito antes de eu pensar em me divorciar, eu pensei em largar a igreja evangélica. Em 1992, isso para mim já estava claro, eu era presidente da Associação Evangélica Brasileira. A gente representava 60% dos evangélicos do Brasil. E eu já queria largar, não só a presidência da instituição, eu queria sair do movimento. Em 84 eu deixei isso muito claro para um grupo de amigos. Em 86, quando eu lancei meu livro Confissões de um Pastor, vários amigos inteligentes entenderam e disseram, nós estamos vendo aqui que com isto você fecha um ciclo dentro da igreja evangélica com este livro. E que daqui para frente começa outra coisa, não é verdade? Eu digo, provavelmente, embora eu não saiba o que é. Aí quando eu me divorciei, eu virei herégeo porque me divorciei. Pequei contra o Espírito Santo porque me divorciei. E porque me divorciei em circunstâncias erradas. Eu não devia nunca ter tido um relacionamento conjugal iniciado antes do meu divórcio. Pequei. Pequei. Pedi perdão ao meu pai que está nos céus. A mãe dos meus filhos, aos meus filhos, aos meus pais, aos parentes das pessoas, pessoas implicadas e alguns amigos íntimos. Perdão. E vivi com aquela angústia de coração até o dia da pacificação dentro de mim. Deus sabe. Agora, eu virei herégeo e não foi porque eu me divorcii. Porque o Miguel Angelo se divorciou, não aconteceu nada. Está cheio de pastor aí se divorciando todo dia, não acontece nada. Não dá para vocês enxergarem com honestidade que o problema não foi o meu divórcio. E também não é o que eu digo, porque eu já venho dizendo a mesma coisa sempre. Que o único problema é que eu não pertenço a você. Que essa é a sua angústia. Porque se hoje eu chegasse aqui de paletó e gravata e pusesse o Silas Malafaia sentado ali, pusesse o meu amigo Guilhermino Cunha, amado, sentado aqui, e pusesse um bispo metodista, e pusesse sentado aqui no lugar do Braulio, o pastor Samuel Câmara, das Assembleias de Deus de Belém, e eles estivessem dizendo, nós conversamos com o Caio, entramos no entendimento, e a prova desse entendimento, irmãos, é que nós estamos organizando uma cruzada para o mês que vem, aonde o reverendo Caio vai pregar. E agora nós queremos pedir a ele que nos conceda a alegria de ajoelhar-se aqui, para que imponhamos as mãos sobre ele no começo dessa nova fase poderosa e expansiva do ministério dele. Era isso que aconteceria, e depois de amanhã, ia estar todo mundo dizendo, oh, o Caio está de volta, como fizeram no ano 2000, quando eu voltei dos Estados Unidos, e ficaram dizendo a volta do Caio e Fábio, a volta de Caio e Fábio. Ficaram dois anos e eu dizendo, não estou voltando para nada disso. Eu só estou seguindo o meu caminho, isso é parte do meu passado, não é o meu futuro. Se alguém se interessar, venha junto, porque para trás eu não ando. Então você disse, se você puder fazer a gentileza de explicar, pela bilionésima vez eu estou dizendo a mesma coisa. Um pouco mais sinteticamente para você, porque eu ando cansado de dizer isso. E olha, não tem ninguém que, tendo vivido o que eu vivi, tenha a simplicidade de coração de repetir tantas vezes a mesma coisa. Eu tenho certeza que quando a Adriana assistir a esse programa, na reprise dele, daqui a pouco no Canal 2, quando chegar nessa parte, ela vai dizer, ai meu amor, por que você não passou batido por isso aí? Chega, né? Chega, né? Mas para vocês não chega, só chegará, se eu fizer parte da cumbuca, para a qual, na graça de Deus, eu não voto, porque eu sou um hebreu. Ai, peru, meu caminho é para frente, não tem retrocesso mesmo. Amém.